A NATO avisou que o reconhecimento das autoproclamadas repúblicas do Dombás por Moscovo seria uma violação flagrante da soberania e integridade da Ucrânia e os Estados Unidos ameaçaram mesmo a Rússia com sanções económicas. Se isso acontecer, será uma violação flagrante da integridade territorial e da soberania da Ucrânia, disse o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, durante uma conferência de imprensa antes da reunião dos ministros da Defesa da Aliança, que se realiza na quarta e quinta-feira, em Bruxelas. Os deputados russos aprovaram, esta terça-feira, um apelo para que o chefe de Estado, Vladimir Putin, reconheça a independência dos territórios separatistas pró-russos na Ucrânia e que são apoiados por Moscovo desde 2014. Para o secretário-geral da NATO, não há dúvidas de que Donetsk e Lugansk fazem parte da Ucrânia dentro de fronteiras internacionais reconhecidas. Por tal, Stoltenberg salientou que o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk por Moscovo seria também uma violação dos Acordos de Minsk, destinados a pacificar a região do leste da Ucrânia. Assim, seria ainda mais difícil encontrar uma solução política baseada nos Acordos de Minsk. A NATO e eu apoiámos os esforços no formato da Normandia, com a França e a Alemanha, para encontrar uma solução política, concluiu o líder da Aliança Atlântica. Púbos Estados Unidos também já avisaram que haverá consequências económicas contra a Rússia, se Moscovo reconhecer a independência das autoproclamadas repúblicas no leste da Ucrânia. Dalip Singh, vice-conselheiro de Segurança Nacional do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse numa entrevista televisiva que reconhecer os separatistas seria uma violação da soberania da Ucrânia, o que levaria a uma resposta e a consequências para Moscovo. Não quero entrar em especulações sobre o que faríamos ou não faríamos. Mas seria um erro grave de Putin e haveria uma resposta nossa, disse Singh. O conselheiro da Casa Branca disse que os Estados Unidos aprenderam muito sobre a Rússia desde a invasão da Crimeia em 2014, havendo agora melhor conhecimento sobre os pontos fracos da estratégia do Kremlin.